Fala galera, Andrei Blanco, porto armamentista. Hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês. Vamos conhecer a fábrica da Taurus por dentro. Vem comigo. Vamos iniciar mostrando pra vocês a matéria-prima. Pessoal, olha que legal essa barra de alumínio. Ela já vem com o formato da pistola, estão vendo? Essa barra é a que faz a PT-92, a PT-59, a PT-58. É a barra que faz toda essa linha metálica. Olha que bacana, ela já vem com o formato da pistola, estão vendo? Aqui com barras. E essas barras são cortadas e passam por um processo de forjamento. Nós vamos mostrar pra vocês essa barra se transformando num frame de uma pistola. Agora nós estamos aqui com algumas barras de aço inox. Essas barras vão virar canos de armas, ferrolhos e outras tantas peças que podem ser forjadas através dessas barras. Vocês vão ver esse processo de perto. Nesse galpão é feito o processo MIM. Vamos mostrar pra vocês que processo fantástico. Parece uma mágica. Vem ver. Eu vou explicar pra vocês de uma forma bem simples como funciona o processo MIM. Eu brinquei que era um processo mágico. Por quê? Aqui nas minhas mãos tem a matéria-prima do processo MIM. Vocês estão vendo essas bolinhas? Ela é uma mistura de polímero com aço. Então aqui cada bolinha dessa é uma mistura de polímero e aço dentro da mesma bolinha. Eu falo, Andrei, como é possível misturar polímero e aço? É isso que dá mágica nesse processo. Essas bolinhas são derretidas e vão pra uma máquina injetora, que vai injetar através de um molde. Nós vamos mostrar pra vocês o molde, mas o que importa é vocês entenderem esse outro processo. Aqui eu estou com o suporte central de uma G2C. Notem que essa peça ainda tem a mistura de polímero com aço. Ok? Imaginem quanto tempo essa peça demoraria pra ser usinada. Quantas horas de usinagem demandaria pra fazer uma peça dessa. Quando num molde é algo muito, mas muito mais rápido. Agora vejam só, a peça entra no forno dessa forma e ela sai dessa forma. Notem a diferença de tamanho. Por quê? Porque, neste caso, ainda está o polímero mais o aço. Neste caso, o polímero já evaporou. Exatamente, meus amigos. O polímero evapora nesse forno e fica somente o aço. Então ela reduz de tamanho e fica resistente como uma peça maciça. Agora vamos mostrar como esse processo funciona. Essas duas peças laranjas são um molde. Esse molde se fecha e é injetado aquela mistura derretida de polímero com aço. Após a peça ser moldada, depois de um tempo esse molde se abre e aquele braço mecânico retira a peça e o novo ciclo se inicia. Essa foi a peça feita por essa máquina. Vejam só. Aqui nós temos o retém do ferrolho de uma linha TH. Eu vou quebrar a peça aqui. Essa peça vai passar ainda por um acabamento. Essa aqui é um refugio da peça. Notem só que bacana. Ela é totalmente quebradiça. Ela quebra como se fosse somente plástico, estão vendo? Mas aqui ela está misturada com o aço. Vejam isso. Depois disso ela passa por um forno, o polímero evapora e fica somente o aço. Impossível de quebrar dessa forma. Agora nesse estágio, uma funcionária retira todas as rebarbas da peça, porque ela ainda está mole, ela ainda parece um plástico. Se deixar para te retirar essas rebarbas depois, ela vai ter que ser retirada por um processo de usinagem, o que não é interessante. Quando ela está na fase de plástico, ela consegue retirá-la apenas com o estilete. Notem que ela tem um gabarito para saber se a peça chegou nas medidas corretas. E ela tira todas as rebarbas existentes na peça. O molde é um lado A e um lado B. Quando esses dois lados se juntam, tem uma emenda. Então a função dessa funcionária é retirar essas emendas e garantir que a peça fique o mais lisa possível. Aqui nessa bandeja que está nas minhas mãos, ela está preparada para entrar no forno. Notem, nós temos registro de segurança da pistola G2C. Dois em cada bloco. Ele entra dessa forma, está sob uma placa de cerâmica, ele entra no forno e nós vamos mostrar para vocês como ele sai. Aqui são as próximas peças, elas estão na fila para entrar no forno. Essas peças vão passar por esse forno, vão ficar aproximadamente 16 horas dentro deste forno para que aconteça a evaporação do polímero. Agora vamos lá na outra ponta, depois dessas peças que ficaram de 10 a 16 horas, varia de cada peça, vamos ver como elas saem do forno. Essa peça estava aqui na fila para entrar no forno, ok? Ela entra dessa forma e essa é a peça como sai do outro lado. Ela entra desse jeito e depois de toda essa evaporação do polímero, ela sai dessa forma. Aqui ela ainda está quebradiça, lembram? Aqui ela é aço puro. Neste setor, todas as peças que passaram pelo processo MIM passam por um raio-x. Vou deixar umas imagens para vocês verem como funciona esse raio-x. Este processo é feito para que tenha certeza que nenhuma peça tem nenhum tipo de fissura ou rachadura, garantindo a qualidade das peças. Eu estou aqui em uma parte muito importante da fábrica da Taurus. Essa aqui é a única máquina desse tipo na América Latina. Ela é uma impressora 3D, só que ela é uma impressora 3D de metal. Ela não imprime em plástico, em polímero, ela imprime em metal. Eu vou mostrar para vocês o detalhe, as peças que ela produz e qual a vantagem de ter uma máquina dessa. Aqui nós temos um gatilho impresso nessa impressora 3D. Olha que bacana. Ele parece que foi feito no processo MIM, mas não. Ele foi impresso. E qual é a vantagem disso? Para que essa peça possa ser feita no processo MIM, é necessário a construção de um molde. E esse molde é muito caro e demanda muito tempo. Então, na impressora 3D você consegue produzir a peça, testar na arma, ver se realmente ela encaixa, se ela realmente faz um ajuste perfeito, para que só assim você possa mandar fazer o molde. Então, com isso a gente ganha tempo e economiza dinheiro. E aí Se inscreva no canal Vocês viram lá fora aquela barra de metal com o formato da pistola, se lembram? Aquela barra foi cortada, enviada para uma forjaria e volta dessa forma. A partir daqui começa a usinagem do frame de uma pistola. Esse lado já começou a ser usinado. Estão vendo? E o processo final vai terminar dessa forma. Vocês se lembram as barras lá fora que estavam na prateleira? Olha, aqui ela está a barra crua, aqui ela já foi forjada, já começa a ter um formato de ferrolho. Aqui ela já começou a receber algumas usinagens e aqui ela já está quase pronta. Olha que bacana, o cano é a mesma coisa. Aqui o cano pronto em algumas fases do processo. Muito legal conseguir observar a arma, cada detalhe. Olha o carregador. O carregador fechado, o carregador somente a chapa quando é estampada. Muito bacana e ilustra um pouco de quantas partes formam um equipamento. Agora vamos conhecer o laboratório de testes da Taurus. Aqui nesse canto nós temos um tanque com areia. O dispositivo simula o arrasto da pistola nessa areia. Lembrando que essa areia ainda recebe uma temperatura para simular uma areia realmente do deserto que está sob efeito do sol. Aqui nós temos até um exemplar que está aqui preso, uma TS-9. Então ela simula um arrasto aqui nessa areia. Pessoal, é importante dizer que a sua arma não vai passar aqui pela areia, ok? Esses testes são feitos quando o projeto está sendo desenvolvido. Então você fica tranquilo que a sua arma não vai ser esfregada na areia antes de ser te entregue. Aqui nós temos uma máquina que faz um teste de gatilho, de mecanismo, para ver quantas vezes o conjunto do gatilho consegue operar. Aqui no caso é uma máquina que está regulada por uma CTT-40, CT-9, nessa plataforma de carabina. Aqui nós temos uma máquina que faz a mesma função que aquela, só que nesse caso ela está ajustada para a pistola. Inclusive nós temos ali uma TS-9 em teste. Então para não ter uma pessoa ficar apertando ali 20 mil vezes, 30 mil vezes o gatilho, foi desenvolvida essa máquina para efetuar esse teste. Porque além dela fazer o ciclo, ela também conta quantas vezes esse ciclo foi feito. Aqui nós temos uma máquina assim como essa, só que para revólver, está regulada para revólver. E aqui nós temos uma máquina que é feito o teste de queda. Você já viu no teste de queda que a arma cai, tem uma câmera de alta velocidade que filma essa queda. E aqui nós temos as alturas, 1 metro, 1 metro e 20, 2 metros, 2 e 40. A Taurus testa as armas a 2 metros e 60. Queda aqui batendo nessa superfície. Além disso aqui no laboratório nós temos uma impressorinha 3D bem básica. Uma impressora 3D de última geração. Vocês viram lá a impressora 3D de metal. Essa daqui não, é uma impressora 3D convencional, mas como vocês podem ver é algo de ótima qualidade. Aqui nós temos uma estufa de alta temperatura, podendo chegar até 60 graus. E aqui nós temos uma geladeira, um ultra freezer. Inclusive eu fui autorizado a abrir ele. Vamos ver se tem alguma arma aqui dentro? Olha aí, galera. Temos uma TH, TH40, completamente congelada. Vou fechar aqui para parar o alarme. A arma totalmente congelada, ela fica aqui por um determinado tempo, sai daqui e vai direto para a linha de tiro. Para ver como ela vai se comportar, estando em tão baixa temperatura. Lembrando, galera, eu abri aqui, mas essa geladeira chega a menos 50 graus. É muito gelado. Então é uma situação extrema para que essa arma possa ser usada em várias partes do continente sem ter nenhum tipo de problema. Aqui nessa sala nós temos um teste ainda que simula uma névoa, uma névoa, uma poeira bem fininha, tá bom? A gente não está autorizado a entrar aqui nessa sala. E agora nós temos um teste aqui, um teste de corrosão. Então algumas peças passam por um tratamento químico ou algum tipo de banho e vem para essa máquina para simular essa corrosão. Eu vou abrir aqui, vocês vão ver que está saindo uma espécie de uma névoa salina. O que isso quer dizer? É como se fosse um vapor de água com sal. E algumas peças, não sei se vocês vão conseguir ver, algumas peças estão expostas ali. Então assim, popularmente dizendo, um dia de teste nessa máquina equivale a um ano nessa arma exposta à maresia, por exemplo. Claro que não são informações técnicas, é só para vocês entenderem. Mas é uma máquina que leva essa superfície ao teste extremo, para ver se realmente essa oxidação, defenerização, se realmente está conseguindo cumprir o papel de que é proteger o metal. E aqui no laboratório de testes, tem essa bancada com alguns modelos que a gente não costuma ver aqui no Brasil. Por exemplo, 1911-45 Inox. Essa arma não é vendida aqui no Brasil. Officer é vendida no Brasil. Officer. Olha que bacana essa G3. Com acabamento diferenciado no ferrolho, uma pintura, gravação aqui em cima. Bem bacana. Olha ela aqui, galera, a queridinha. G3C. O pessoal está contando os dias para essa arma ser lançada aqui no Brasil. TH9C. Com outro acabamento de ferrolho, frame. Uma cor bem bacana, um cinza bem bonito. TS9. Olha essa TS9, que legal. Olha isso, galera. Você consegue ver todos os mecanismos de funcionamento da pistola. Muito legal. E essa daqui, quem já viu essa daqui? TS40. Em breve, galera. Só esperando liberação do KX. Aqui nós temos toda a linha de revólver. Tem aqui também uma TS9 com pintura Seracolte. 375H, 44H, 454H, 44H. Esse aqui, ó. Esse aqui está para lançar, hein, galera? Esse aqui, ó. RT-692. 357 e 9mm. Você troca o tambor. Olha que bacana. Basta pressionar aqui esse retenzinho. E você substitui o tambor. Esse tambor aqui é 9mm. Mas você troca por um tambor 357. Vem aqui. Inseriu. A arma está pronta para uso. Bem bacana. Arminox. 3 polegadas. Show de bola. Em breve também será lançado. Então é isso, galera. Só uma mostrinha grátis do que estava aqui. Vamos continuar conhecendo essa fábrica fantástica. Aqui nós estamos no setor de montagem das armas. Mais especificamente, toda essa parte é montagem dos revólveres. São divididos por tamanho. Nas primeiras fileiras as estruturas grandes, aqui as médias, compactas, pequenas e assim por diante. Cada cadeira dessa faz um tipo de operação. Então as peças chegam em uma bandeja, onde eu vou mostrar para vocês. E cada cadeira, cada operador coloca uma peça, monta um determinado tipo de componente. Vem comigo. As armas são recebidas por essa janela em uma bandeja. Só que elas estão totalmente desmontadas. Cada plataforma dessa que contém um operador faz um tipo de montagem de cada peça. Cada plataforminha coloca um parafuso, uma tampa, o cabo, o cano e assim por diante. Até quando chega no final e a arma está 100% montada. E aí galera, é T4 que vocês querem? Dá uma olhada na quantidade de T4 aqui, já montado esperando a finalização. Aqui nessa porta amarela nós temos a linha de tiro. Nós já mostramos a fabricação, a montagem dessas armas e aqui todas as armas são testadas. Depois de produzidas, montadas, 100% das armas passam por essa linha de tiro. E mais, se a arma é vendida com três carregadores, ela vai disparar os três carregadores completos nessa linha de tiro. Vai ser avaliado precisão, funcionamento e qualquer problema que for identificado, ela volta para a correção. Lembrando que todas as armas é lido um código de barras que vem com ela. Se a arma não passar pela linha de tiro, não consegue se emitir a nota fiscal dessa arma. Então isso mostra o controle de qualidade. Todas as armas são disparadas antes de serem entregues para vocês. Esse setor fica logo após a linha de tiro. Aqui novamente todos os testes que foram feitos antes da linha de tiro são repetidos. Feito de gatilho, funcionamento, registro de segurança, retens. Tudo é novamente testado, porque depois da montagem ela passou pelos tiros. Então é para conferir se mesmo após atirar, tudo continua nos seus conformes. Após esse setor, nós temos aqui a inspeção final, para ver se tudo está 100% de acordo com as especificações. Estamos chegando no final do processo. Pessoal, daqui para trás, ninguém sabia para onde essa arma ia. O controle de qualidade que é dado a uma arma que vai ser exportada é diferente de uma arma que vai ficar no mercado nacional. E isso não é verdade, porque daqui para trás não tem como saber para onde essa arma ia. Essa arma só ganha um número através de uma leitura de código de barra daqui para cá. Então não tem como ser empregado um controle diferente. Aqui existe uma gravação para o micro-pulsão e também uma gravação a laser. Vamos acompanhar o processo. Aqui existe uma gravação para a sua vez. O negócio é bem. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Depois de gravada a numeração, chega nessa parte em que a numeração é conferida com o pedido. Notem que é um sistema computadorizado, para não ter como ter um erro humano. Não tem como sair uma arma da fábrica com um número ou uma letra errada. Acompanhe o processo. Nessa parte, todos os manuais de instruções, escovas e todas as orientações necessárias são colocadas na caixa. Para não ter como nenhum tipo de erro humano, vocês vão acompanhar. É feita a leitura do código de barras e esse painel fala quais são os manuais e os equipamentos que o funcionário deve colocar na maleta. Acompanhe o processo. Acompanhe o óleo de arroz. Acompanhe o óleo de chocante da barras. Acompanhe o óleo de barras e a electric a wireta. Agora a gente está aqui na linha de tiro, olha o que eu tenho aqui, 300 blackout, fuzil 14,5 polegadas de cano, para quem não conhece o 300 blackout ele é basicamente, lembra né, um estojo de 5,56 com a ponta do 7,62 Olha a diferença galera, 300 blackout, 5,56, o estojo tem as mesmas dimensões aqui na parte de baixo Mas um recebe uma ponta de 5,56 e o outro uma ponta de 7,62 É um tiro bem controlado, um tiro bem gostoso, vamos dar uns paros Ok, só tem abafador G3 full size, sistema touro, lançamento mundial ontem, vamos dar agora 15 disparos, vamos ver como é que essa criança funciona Pessoal, os primeiros 15 disparos, G3 com red dot, sistema touro, gostei bastante Arma muito bacana, controlada na mão, munições originais, Gold X, achei um recuo bem interessante Arma bem controlada, gatilho sensacional, gostei demais Agora vamos testar esse monstro, 460 SW Magnum, olha isso galera Olha o tamanho dessa munição Só título de comparação, dá uma olhada a diferença para o 4,5,4 Kazu Por sinal galera, neste revólver você pode disparar o 4,5,4 Kazu Porque o diâmetro do calibre é o mesmo E ainda é possível também disparar o 45 Long Coat Então ele é um calibre 460, mas é possível disparar o 4,5,4 Kazu e ainda o 45 Long Coat Agora vamos fazer um tiro com cada e vamos ver a diferença na potência entre os três Primeiro disparo, 45 Long Coat Segundo disparo, 4,5,4 Kazu Terceiro disparo, 4,5,4 Kazu Esse foi o disparo de 45 Long Coat Agora 4,5,4 Kazu Forte Agora o monstro, 460 Que pancada Vamos ver o alvo Primeiro disparo, 45 Long Coat Segundo disparo, 4,5,4 Kazu Terceiro disparo, 460 Vocês não tem ideia da força disso galera O 4,5,4 Kazu fica parecendo um 3,5,7 perto dele É muito forte Agora 5 disparos com esse monstro, de uma vez, vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Vamos lá É muito forte Taurox, compromisso com a excelência. Taurox, compromisso com a excelência.